Um especialista é alguém que dedica 10 mil horas fazendo a mesma coisa. Se você traz isso para anos, a gente tá falando em 5 a 7 anos dedicando a uma única coisa, uma única função pra você se tornar especialista em algo. Então pra você ser um especialista dentro desse mercado do marketing de relacionamento, das vendas diretas, saiba que são 5 a 7 anos de dedicação contínua, trabalhando um dia sim e outro também pra construir um negócio, ok? Mas é aquilo, é um negócio que quando você constrói e você gera uma rede de consumo, de distribuição de produto, isso vai trazer resultados pra você ao longo de toda a sua vida. Eu estou há 10 anos nesse segmento das vendas diretas, do marketing de rede, é onde eu construí hoje minha história, né? Mudar realmente o meu estilo de vida foi dentro dessa forma de trabalho e hoje eu sou muito grato a essa indústria porque ela transforma a vida. Quanto grandes players que a gente vê no mercado aí do marketing digital, alguns são 100% a favor, a grande maioria, mas existe um ou outro que insiste em desvalorizar este modelo de negócio do marketing de relacionamento e divulgar algo pra vocês. É a melhor forma de negócio que existe na atualidade. Porque é meritocrático, é justo e você só tem que fazer algo que você já faz naturalmente, que é indicar e convidar pessoas a fazer parte do projeto todos os dias. Sabe uma coisa que atrapalha muito no negócio, principalmente quem está começando? É ansiedade. Ansiedade porque você deseja resultados rápidos, você deseja mudar de vida, mas nem sempre as suas ações diárias elas são percebidas. Porque a gente gosta de dar o exemplo do bambu chinês. Depois que você pesquisa a história desse bambu, você vê que é interessante. Ele leva aproximadamente 5 anos pra poder começar a gerar seu primeiro brotinho visível acima do solo. Mas de repente, em questão de meses, ele cresce uma altura acima de 11 metros. E muitas das vezes a gente trabalha um dia assim, um outro também, um dia assim, outro também, e a gente não consegue ver resultados visíveis e taços assim. Parece que a gente está nadando contra a maré. Mas está se criando raízes. Sabe que outra coisa também que atrapalha muito a pessoa que está iniciando, ela querer se comparar com outras pessoas. Porque ela pega, por exemplo, uma pessoa que tem o mesmo tempo de negócio que ela, e está lá na frente, cresceu muito, se desenvolveu, e ela não está no mesmo nível, aí ela se compara. E sabe qual é o grande problema disso? Porque antes do negócio iniciar, ninguém inicia o negócio do zero. Escuta isso, ninguém inicia o negócio do zero. Todos nós trazemos junto conosco experiências passadas. Você talvez é a primeira vez que está empreendendo com vendas, e você quer comparar o resultado com alguém que já passou anos e anos nessa indústria, entende? Então, isso é uma coisa também que pode ser prejudicial se você tem hábito de se comparar com outros. Eu quero que você olhe sempre pra você dentro dessa jornada. E você tem que observar, assim, como eu estou hoje, em relação à minha pessoa de um ano atrás, de seis meses atrás. Porque a gente tem como, todos os dias, melhorar. E aqui, esse é um negócio que a gente tem que buscar isso. Evolução contínua, melhoria sempre. E vocês vão perceber que cada vez que passa, vai ficando mais fácil de empreender, porque você vai dominando o negócio. Você vai se tornando dono aí do seu destino dentro desse projeto. E aí Legenda Adriana Zanotto